Oi, eu sou a Angela, proprietária da Doce Lar Presentes, que agora dia 8 faz 15 anos. 15 anos que estamos aqui na cidade, graças a você, cliente e amigo, que nos deu a oportunidade de estar aqui com as portas abertas. E eu te convido a vir comprar os seus presentes de fim de ano aqui, com condições especiais, um parcelamento muito facilitado. Corre pra cá, vem ver o que tá chegando, tá chegando muita novidade, as meninas estão aqui preparadas pra te atender. E não esquece, a sua lista de casamento aqui tá na mão de quem entende. Nós temos uma equipe especializada pra tornar o seu dia o melhor dia e inesquecível. Tem dor de cabeça com troca de presente, passa aqui na loja esse fim de ano, temos condições especiais de pagamento. E se você não é de Itanabi, a gente também tem loja em Mirasol, São José do Rio Preto e o nosso site. A loja vai chegar até você se você não vir até aqui, tá? Mas eu te convido pra estar aqui com a gente. Vem pra cá!